O primeiro Plano Nacional contra o Tráfico de Pessoas para o período 2018-2021 visa contribuir para o desenvolvimento e implementação de respostas eficazes na luta contra o tráfico humano, com enfoque na prevenção, proteção às vítimas e proibição do crime. É um plano abrangente, envolve várias instituições do país, todas elas com responsabilidade nesta matéria e prevê não só um reforço institucional de capacitação das polícias e dos magistrados para a questão da acusação e da investigação dos crimes em relação ao tráfico de pessoas, também prevê a questão da comunicação, da sensibilização e da prevenção, por causa da natureza do crime, que em si é muito disfarçável, ou seja, pouco percebido, para que a sociedade também possa compreender que pode ajudar muito nas denúncias e no nível de atenção que se deve ter, em especial em relação às pessoas mais vulneráveis, em relação às crianças e aos jovens. Conforme a Ministra da Justiça, os esforços desenvolvidos por Cabo Verde têm sido reconhecidos pelo Departamento do Estado americano. Ao destacar que o país já concretizou a acusação e condenação de dois traficantes sexuais, disponibilizou abrigos de apoio às vítimas, desenvolveu campanhas de sensibilização e aprovou o referido plano. O relatório do Conselho Superior do Ministério Público do ano passado dava conta de quatro casos, sendo certo que é um tipo criminal que no fundo varia e o que nós temos com certeza agora, a informação objetiva é daqui, já temos duas condenações. Como eu disse, o país está a se organizar pela primeira vez neste sentido, agora é que as estatísticas começam a acontecer, agora é que no fundo se está a organizar para ter um nível de conhecimento e informação mais atualizada, exatamente para que possa haver uma melhor monitorização e uma melhor resposta. Sobre o caso de pessoas desaparecidas, Janine Lely já adianta que qualquer informação deve ser avançada pelo Ministério Público, que está a dirigir a investigação. Como sabem, temos a responsabilidade enquanto titular da pasta de justiça, mas nós não conhecemos e não podemos mesmo conhecer o nível do detalhe e os processos de investigação, porque isso brigaria necessariamente com o princípio do segredo da justiça e com o princípio da autonomia e separação de poderes. O Plano Nacional contra o Tráfico de Pessoas tem a duração de três anos e prevê, entre outras atividades, a criação de um observatório de monitorização e a identificação rápida das situações de tráfico humano. De acordo com o relatório da Organização Internacional para as Migrações, em 2017, mais de 8.700 pessoas no mundo foram traficadas, sendo 48,9% mulheres e 3% crianças.